Garantir que cada criança e adolescente tenha direito a sonhar, a brincar, a estudar, a ter moradia decente e transformar os seus sonhos em realidade é o principal desafio do país. Também faz parte do conjunto de ações da Agenda 2030 para alcançar o desenvolvimento sustentável e ter uma sociedade mais justa e igualitária para todos. Mas não é bem assim que acontece. Esse direito vem sendo constantemente interrompido em grande parte do mundo. São milhões de crianças e adolescentes obrigados a trabalhar diariamente. O trabalho infantil juvenil é algo que priva a criança da sua infância ou adolescente da sua dignidade. Aprofunda a vulnerabilidade social. Trabalho infantil juvenil é uma questão de saúde pública, pois expõe crianças e adolescentes a várias situações de risco. Viola direitos humanos, influenciando diretamente no desenvolvimento físico, mental, intelectual, psicológico e moral dos mesmos. Seus efeitos são devastadores e se manifestam em uma velocidade espantosa. A curto prazo e com consequências muitas vezes irreversíveis. Cansaço excessivo e constante, problemas respiratórios, desinteresse, apatia, mutilações, aprendizado deficiente, são apenas algumas delas. Assim, é preciso a união de todos para interromper essa triste realidade. Ah, você sabia que é possível denunciar de forma anônima pelo Disque 100? Na nossa cidade, podemos denunciar no Conselho Tutelar ou pelo número 0800 88 177 66. A infância pode passar, mas os traumas vividos nessa etapa, jamais. Diga não ao trabalho infantil. Criança tem que sonhar e não trabalhar.